O Paulo não tá com gai já também? Não sei. O Paulo não tá lá? Deixa eu perguntar pro Paulo. Ah não, já era. Não tem jeito não. Olha o Paulo. Um truque de 30 metros. Vá de lá. O Paulo não tá. Um truque de 30 metros. Vamos lá. Um truque de 30 metros 80 metros juntos. Um truque de 30 metros. Um truque de 30 metros. Não pode puxar isso aqui não, né? Não pode, aqui está engatado. Aquele engatinho. Aquele engatinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Bota aqui aí, conseguiu? Não tem nada, não tem nada Aê! 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 Bota aí! Bota aí! Aê! 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 O que é isso? Que despeçamos! Não é o que é? É o que é o que é? Que é o que é? Ai, mano, que baixa, cara! Dá uma olhada! Eu estou no esquema lá Meu Deus, velho Eu estou no esquema, velho Não, eu não vou pra você Não, eu não vou pra você Não, eu não vou pra você Deu certa cirurgia lá, hein Tá suado? Olha, eu nem parou aqui fora, Fadel Ele tava lindo, velho Vai sair umas porras Valeu, velho Aê Olha o touro do pavio Tá todo assim? Não, vamos agora Onde está dele? Aê 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 Vá 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.